Olá, meu povo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Como eu sempre falo, dica boa é dica compartilhável. E hoje eu quero compartilhar com vocês um produtinho que eu comprei, que eu achei maravilhoso. Ele promete dar um brilho, gloss no cabelo, e foi isso que eu senti. Lavei meu cabelo com shampoo, condicionador e passei ele, gente. Olha o brilho que deu nesse cabelo. Meu cabelo não tem esse brilho não, gente. Meu cabelo não tem esse brilho, e foi um produto barato. Eu vim aqui fora, porque ali dentro tá muito escuro. E eu quero mostrar pra vocês que produtinho é esse. Ele não é caro, é barato, mas assim, eu fiquei encantada com o efeito que ele deu no meu cabelo. Porque cabelo seco é difícil um produto, né, ficar dando aquele brilho. E ele deu bastante brilho, ó. Só shampoo, condicionador. E passei ele, borrifei pouco. E eu notei que ele deu um brilho maravilhoso no meu cabelo. Vocês querem saber qual o produtinho que é? Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo pra vocês, tá bom? Gente, e o produtinho é esse aqui, ó. Da Kles. Tá até escrito aqui, ó. Eu amo... É Charming. Acho que é assim que fala, né? Eu amo Charming. Gente, esse produto aqui... Eu não conhecia. Tá dando pra vocês verem? Aqui é a miniatura. Que eu não conhecia, eu fui e comprei o menorzinho. Entendeu? Olha, que embalagem bonitinha. E aí, eu fui na farmácia e vi porque eu conhecia aquele produto que a gente joga pra spray. Aí, eu fui na farmácia e vi ele. Porque eu conhecia dessa marca aqui, que até tá escrito Charming, naqueles produtos spray pra fixar o cabelo, né? Quando você faz um escovo, um babyliss. Aí, a gente até passava, só que era uma embalagem douradinha. E aí, eu vi esse aqui e falei, se não, eu vou experimentar ele. E muita gente, depois que eu experimentei e vi que ele era bom, eu fui dar uma olhada em alguns comentários e todo mundo que eu vi falou muito bem desse produto. Que ele realmente dá um brilho glosso no cabelo. Então, eu queria mostrar pra vocês porque, por mais que, às vezes, um produto já tem bastante tempo e tá no mercado, a gente não conhece. Eu mesma não conhecia esse produto. Esse aqui é a miniatura, se não me engano, tem o médio e o maior. Esse aqui foi R$12,00. Só que, porque a versão média é um pouquinho só mais cara. Então, muita gente opta pelo tamanho médio. Só que lá, onde eu comprei, não tinha o tamanho médio, né? E eu tinha visto esse aqui e falei, não, eu vou experimentar. E me surpreendi, porque ele traz um brilho no cabelo, ó. Eu gostei muito do brilho que ele trouxe. Eu passei um pouquinho só. Eu não faço escova, é muito raro, gente. Então, eu só lavei, esperei secar e pranchei. Então, ele dá um efeito muito bom. E ele não só dá brilho. Que ele foi fabricado próprio pra você passar antes do secador e da chapinha pra proteger. Então, ele não deixa o cabelo desidratar. Sabe por quê? Por isso que eu não passo o secador no meu cabelo. Não fico fazendo escova. Às vezes, eu passo só um pouquinho pra quando tá ainda molhado. Porque o secador, ele deixa o meu cabelo com aspecto muito seco. Parece que ele tira a água toda do cabelo. Na hora que você olha, assim, parece que o cabelo tá desidratado. Então, eu só passo a pranchinha nele. Que pra mim funciona melhor do que fazer escova. Então, aqui, ó. A diquinha de hoje é essa aqui. Se vocês, né, desejarem experimentar também, vale muito a pena. Depois eu vou experimentar mais outras vezes. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas aqui, ó, eu falo, ó. Spray Gloss. Eu amo Charming. Né? Dessa marca Klairs. E aqui fala extra brilho. Um liso instantâneo. Então, realmente, cumpriu o que prometeu. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minhas amigas. E se desejarem mais, se inscrevam aí no canal. Se vocês gostaram da diquinha. Se vocês já conheciam. Deixem nos comentários pra eu saber. E, se Deus quiser, vou experimentar mais produtos e trazer aqui pra vocês a resenha, tá bom? Um beijo pra todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.